o que aconteceu com o que João Cação vai aí rapaz aconteceu que nós vamos levar uns trabaquezinhos lá para cima e estão descendo aqui na caixa d'água né já estão descendo de serra abaixo é, estão meio pequenininhos porque de qualquer maneira aqueles poços não crescem mesmo né mas estão bem sabidos, estão com uns 15 dias chegando então uns 15 dias, 15 a 20 dias né então nós vamos, essa é a base então nós vamos levar lá para cima o que escapar lá da boca das traíras é lucro né então pessoal vai tirar porque João Cação está pegando na água e botando para a roça e o poço começou a secar né ficou muita pouca água, vamos até mostrar lá tá, deu um vazamento essa semana rapaz e com eles aí vai ficar difícil para consertar né é, olha como é que está o poço o tempo aqui agora esquentou, a roça estava precisando d'água o poço ficou meio que sem água ligeiramente, ele deu um vazamento aí e secou agora eu estou desconfiando aí que está embaixo o vazamento dessa areia aí eu vou acabar de fazer a limpeza nele aí para ver se eu encontro onde é o defeito né para consertar aí a água que está ficando por enquanto é essa aqui essa aqui não está aqui para consertar não e isso aí tem muita tilapia também né tem muita tilapia e traíra, se nós jogamos esse tabaquizinho aqui acho que ele pode comer né vai direto para o açude vai direto para o açude eu tenho certeza que lá as traíras deve comer muito também vai catar muito mas é muita água, tem mais defeito dele salvado né pode ser que se salva aí uns 50 né vamos levar uns 200 mais ou menos né é ficando 50 já está do bom tamanho né e aqui vai ficar uma poção aí, tem um bocado aí tem um bocado, aí quando vai acontecer nós fazemos essa limpeza aí ainda o João Cássimo vai fazer esse serviço aí aí tem uns barreira aqui que é fora do riacho aqui dos vizinhos então nós vamos fazer isso vamos sair espalhando né distribuindo os açudes né barreira pequena nós botamos 20 outro maiorzinho nós botamos 30 e sai espalhando né e aqui pessoal tem muito peixe também que o pessoal está vendo aí mas muito mais piaba né aquele lambarizinho que a gente botou o lambarizinho que nós botamos para fazer isso né para pegar elas produziram você tem um tem piabinha tem zebu tem tilapia também e alguns tabaqui ficou aí é acho que aí vai ter uns 100 de tabaqui tem não tem uns 100 né tem uns 100 vai fazer para nós botar uns 13 barreirinhas de tranquilo né e aqui na caixa eu tive já uns 200 separados a gente está até secando aí segue descendo aqui vai ficar meio vindo os pegados eles estão ali no cantinho da caixa vamos vamos botar sabe o que aí para ele não descer botar aquele resgurso essa peneirinha aqui ó ontem eu peguei com essa peneirinha né vamos botar no canto aqui a gente vira a caixa eles ficam aí presos para não descer para ele porque se descer para ele até pode cobrir ele e as galinhas ver não ficam não não ficam não né vamos caçar um jeito para nós virar aqui nessa peneirinha consegue virar a caixa vamos ver se nós consegue né deixa eu dar uma mandei em mão aqui agora vamos virar para dar uma virar da gazinha opa você não está para segurar aí segura vai lá está caindo o quanto certo está caindo o quanto certo está vamos lá pegadinho viu está descendo está sendo lá embaixo aqui eles ficando aí já está do bom tamanho né tudo aí olha o seu estão aí estão caindo aqui na peneira funcionou a ideia se ficar tudo aqui era uma boa né eita está pegado né só pulou um agora dois está bom Cassandra vamos botar ele no baldo encheu encheu e desceu uns ainda olha o tanto é isso agora tem que com beleza viu rapaz vai escapar um bocado naquele açude e eles crescer já viu crescer coloca eles aí se descer alguma ali para a Lagoa dos Colatinos é vão se criando lá né vai indo a roça passando o sal é olha os bichinhos estambaquezinho olha que nem né eu fico pensando naquela balagem lá a gente vai nos pés foi botado muito lá e tem muita traída também né e sobrou né e sobrou ali botaram muito peixe quando foi feita não estava a quantidade de milhares não era de caminhão pipa despejando peixe agora é um peixinho forte meu deus porque nós pegamos ontem né pegado ontem pegado hoje não morre um não viu não morre não esse peixe aqui é a caipa é a caipa dourada né a caipa dourada né é a caipa dourada lá no sítio tem é uns 200 ela levou lá ela levou 200 para lá 200 né botando pangaço já lá também os pangaço parece que vai ainda rosto passando o sal é mas é que no mundo está dizendo que aquela é a família de cabote pega só assim não viu é difícil né é opa peraí pega aí olha já pulou um não se vai de nada então descei uma ali correu a água toda água parou de correr agora esse cara preso dentro por causa do da seda ali que é alta né não seca completo não deixa eu botar acima o balde logo bora olha o camarada onde ficou cadê o balde? deixa eu botar isso aqui tem muita aí ainda para catar? não já tirei tudo o que é o balde? não é o que está mais para fora mesmo vai dar para catar é só se comprar algum perdido aqui ficou uma ali deixa eu salvar ela aqui agora o peixe tem que pegar viu peixe é na água né pessoal chegamos o cação agora vai fazer uma contagem rapaz vou fazer uma contagem para tirar um fino contra os eles né vamos ver se o pessoal adivinha aí cada um deu um chute aí nos comentários e a gente vê se vai acertar eu chuto sabe quantos? é deixa eu analisar aqui para você que o pessoal em casa também tira um fino não é eu eu vou chutar em 150 eu vou chutar sabe quantos? é eu vou chutar em 220 220 vamos conferir né agora o cação vai se sentar que vai demorar um pouquinho né lá no outro açude lá não deu não porque lá era meio fundo não deu para nós ir não né contar mas isso aqui nós vamos contar agora de um por um né vai contar de um por um de um por um vai demorar um pouco mas vai o que né é dois três quatro cinco seis sete sete agora tem viu ah errei cheio nego poxa nove dez treze vai para de cova né tem pouquinho dá um um mileiro quinze dezoito quer que eu me ajudar? vou ajudar agora vou só esperar dar essa mãozada aí é é só ir chutando sabe 19 vocês vão adivinhar vinte vinte e um o cabalhão vem pegar viu vinte e dois vinte e três vinte e três tem mais ainda? tem vinte e quatro vinte e cinco vinte e cinco então pessoal vai cuidar do que tem ainda agora vou parar para ajudar a gente vê quanto vai dar agora aqui tem bonito vamos mais duas pessoas mais ligeiras né vamos pessoal bota vazio já cabemos de contar agora não foi? cabemos agora aí vamos ver quem acertou aí de casa meu casão contou quantos? eu falei que tinha duzentos e vinte foi? foi eu contei cento e dez eu contei cento e vinte cento e vinte e um cento e trinta né? ô cento e dez com cento e vinte duzentos e trinta duzentos e trinta a gente foi despejar o baldo aqui já tinha um enganchado já tinha um o total deu duzentos e trinta e um duzentos e trinta e um vamos ver quem acertou aí aí se acontecer o que eu ainda estava falando se acontecer se ficaram menos cinquenta aqui já está do bom tamanho né? aqui tem tucunaré tem muita traíra né? traíra tem o pirarucu né? é como eles eram pequenos vocês vão dar um catabom dele né? vão comer um bocado mas é o jeito de trazer porque se for para deixar para lá vai ficar pior né? vai que o barreirinho seca lá né? eles podem morrer e tem mais aquele negócio que lá não vai crescer mesmo né? é a gente tem que aventurar aqui se virem as trevadas logo vai descer um pouco e se demorar chover mais um pouquinho eles vão crescendo aí pode ser que eles passem lá na tela né? é e como o João Castamba falou é os que ficou lá a gente vai transferir para outros açudos né? outros açudos porque lá nós já viemos para aquele açudo lá vai vir uns trezentos mais ou menos foi? a gente vai sempre para aqui uns duzentos e trinta já está do bom tamanho né? não pode ir cheio de manhã não vai crescer né? se ficar até uns trinta já já está bom demais já está bom o resultado né? e nós botou dois né? nós comemos uma vez aí com bem dois quilos e tem o que enganchou em uma zoa aí e foi embora né? está aí solto ainda já está aqui solto e quanto mais se tiver sair uns vinte ou trinta já está do bom tamanho é o que varia é ter peixe é ter o peixe é o que foi isso aí? é o tio? os passarinhos d'água vai caçando banana que é um pego para caixar de banana é banana no filho né? então vai acontecer que nem você falou nós pegamos aquele restinho e saí espalhando é lá ficou uns cem depois nós levamos uns duzentos para baixo rapaz ali é de trezentos a frente uns trezentos porque aqui era mais pouco e veio de duzentos e trinta né? é vamos dar uns trezentos com duzentos quinhentos quinhentos é a quantidade que ele sempre nós comprou né? nós comprou quinhentos mas o pessoal desse que veio seiscentos aí eu faço a bater mas os cem está lá ainda né? então já para nós fazer o cimentozinho aí também nos assuntos dos colegas nós vamos espalhar né? se não acontecer nós comemos mas o colega vai e come né? com certeza pessoal vamos ficando por aqui com esse vídeo aí pessoal e até o próximo vídeo aí valeu? valeu pessoal